Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. Todos os dias, segunda a sexta-feira, a gente está aqui nesse horário para dar uma saudação especial a todos vocês que participam do programa. Hoje nós temos aqui presente já uma pessoa que vai falar para nós sobre direito de família e sucessões, mas em seguida eu vou dizer quem é, tá bom? Bom, lembrando que as perguntas podem ser enviadas aqui para o programa, pode ser pelo assunto de hoje, pode ser pelo assunto de amanhã, de sexta, qual dia que vocês quiserem, tá? Então vocês podem perguntar pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pelo nosso e-mail, que vocês sempre chegarão aqui e terão as respostas que vocês querem. lembrando que se você quiser assistir esse programa ao vivo, aí você clica lá no site da TVE e vai procurando TVE ao vivo. É bem fácil, chega lá e fica assistindo o programa ao vivo, tá bom? Então tá bem. Eu disse para vocês que hoje eu vou falar de família e sucessões. E eu tenho o prazer de receber aqui a advogada, mestre em Direito de Família e Sucessões, professora da Ubra, professora Solange. Tudo bem? Tudo bem, como é que estamos, Machado? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um lá em especial aos nossos telespectadores. É verdade, os nossos telespectadores que são a razão da gente manter esse programa no ar, né, doutora Solange? Isso. É verdade. Então tá, deixa eu colocar os meus óculos aqui, porque eu já vou fazer as perguntas para a doutora Solange, que são em grande número. A primeira pergunta é da Carmen, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu ex-marido tem uma companheira, mas agora ele está me ajudando. Estamos bem íntimos, ela e o ex-marido dela. Agora, a outra está doente. A mulher adoeceu, né, e o ex-marido está lá atendendo a Carmen. Ele quer deixá-la, o marido quer deixar a companheira. Quais os direitos que ela tem? Pergunta a dona Carmen, aqui de Porto Alegre, doutora Solange. Assim, dona Carmen, o que ocorreu aí foi uma reconciliação, pelo que eu entendi. Apesar da separação, da ruptura da vida em comum e dos retornar, isso pode acontecer. Em relação à convivência que o seu ex-marido teve com essa outra pessoa, nós temos que saber, assim, ela tem direito, sim. Quais seriam? Adquiriram bens na constância da união? Então, se eles adquiriram, ela não refere para nós qual o tempo que ela esteve em convivência, né, em união estável. Então, se eles conviveram em união estável e adquiriram bens meio a meio, ok? E se, por ventura, já que ela referiu aí que ela está doente, e se, por ventura, ela necessitar de alimentos, ela pode pedir à companheira também. Então, assim, a ruptura de uma convivência, de uma união estável é como se fosse um casamento. Nós não sabemos a idade, nós não sabemos se ela tem alguma profissão, se ela já é aposentada, ou seja, quais são os requisitos? Necessidade e possibilidade. Se ela tiver necessidade por estar doente, por não ter condições de sobrevivência, de sobreviver, por incrível que pareça, ela pode, sim, postular alimento ao seu companheiro. E aí, claro, ele vai ter que ter possibilidades, né? Então, o que eu percebi aí? Houve uma reconciliação, sem problema nenhum, né? Os sentimentos não mandam na gente, certo? E eu acho que, mas vai ter, sim, que trazer, dar um diálogo, acho que seria interessante ver o que ela necessita aí, a convivente. É, a gente não manda nos sentimentos, mas os sentimentos nem sempre mandam na gente também, né? A gente fica naquele meio termo, né, doutor? Isso, os sentimentos não são fáceis. É verdade. A pergunta agora é da Juracy. Ela diz o seguinte, estou querendo me divorciar de meu marido e tenho uma dúvida. Para que o divórcio seja concedido, teremos de fazer antes a partilha dos bens? Tem que fazer ou não, doutora? Não, não há necessidade de fazer a partilha dos bens. Vocês podem se divorciar. A própria lei processual, ela refere isso, né? Podem realizar o divórcio e deixar a partilha a posteriori, ou seja, depois, né? O momento em que for necessário. Mas é sempre bom, eu assim, até uma sugestão, se é que posso dar, né, como advogada, eu acho que sim, é sempre bom realizar a partilha nesse momento, porque depois as coisas vão acontecendo, o tempo passa, quando se verifica é dois, três, quatro, cinco anos, né? Então, claro que pode sim, a senhora pode realizar o seu divórcio e deixar a partilha para depois, sim. Temos a pergunta agora aqui de uma anônima, e ela diz o seguinte, tem alguma coisa que a guarda dos meus filhos, o que foi conquistado depois de muita briga com o meu ex. Agora estou em novo relacionamento e queremos nos casar. Posso perder a guarda das crianças? Pergunta essa telespectadora anônima, doutora Solange. Olha, é até saudável o novo relacionamento, né? Hoje, com o direito das famílias que a gente tem aí, e essa evolução do direito de família, a gente não fala mais direito de família, né, de acordo com a doutrina, é claro, que na lei ainda assim, direito das famílias, ela tem o direito também de reconstituir, né, a sua nova família. E quando se reconstitui a nova família, os filhos, ela já tem, né, o futuro marido aí, que parece que vai casar, já sabe da relação. Então, não tem por que ela não perder a guarda. Ela só vai perder a guarda dos filhos se houver uma das condições, assim, de repente, né, maus tratos, que eu acho que não parece que não, aí mais uma disputa de guarda. E vou sugerir aqui a nossa telespectadora anônima, guarda compartilhada, né, porque ambos os pais, eles não perdem poder familiar porque estão separados, porque estão divorciados, porque houve a ruptura da vida em comum, seja lá qual for. Então, assim, poder familiar é dos pais. Por que não a guarda compartilhada? O que é a guarda compartilhada, né, vamos dar uma estendida aí, eu acho que é importante que as pessoas às vezes confundem o que seja a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é os pais, eu sempre refiro isso nas minhas aulas, né, com os meus próprios clientes. O que é a guarda compartilhada? Os pais vão decidir sobre a vida do filho enquanto eles forem relativamente incapazes e até absolutamente, desculpe, absolutamente incapazes. Então, não tem porquê o pai e a mãe continuam sendo pais, né, o poder familiar é importante e é um direito muito forte nesse sentido. O que ela detém hoje é a guarda, que deve ser unilateral, né, por que não transformar em guarda compartilhada e residência fixa na casa materna? Porque as crianças também têm que ter um local específico. Ó, essa é a minha casa, como todos nós, né, a gente tem que ter um domicílio. Então, como todos nós, a gente tem que ter. Eu acho que ela não tem porquê, eu acho que nem motivo, porque vai casar e ter uma nova relação de família. Que ele também vai fazer isso. Que bom. As únicas coisas, as únicas pessoas que não podem sofrer numa separação são as crianças. Essas crianças não podem sofrer nunca. Eu fico cuidando aqui a doutora Solange, embora ela seja uma expert no assunto, dar aula diariamente dessas coisas, eu fico só procurando aqui para ver se as crianças vão sofrer ou não. Como as crianças não sofrem, então, por favor, haja com razão. O senhor Rafael diz o seguinte, descobri há pouco tempo que uma antiga namorada, teve um filho meu, que já é adolescente. Hoje sou casado e tenho três filhos. A minha esposa não quer que eu reconheça esse menino, mas pretendo fazer isso. Como devo proceder? Mesmo que eu não reconheça, ele vai ter os mesmos direitos dos meus filhos? Pergunta ao Rafael, doutora Solange. Tá, então, primeiro, ele fez duas perguntas, né? Vamos para a primeira. Parabéns aí, Rafael, por reconhecer o seu filho. Se o senhor sabe que é seu filho, assim, meus parabéns. Olha, eu acho que é muito importante. Tem detalhes para que eu responda esse questionamento que eu precisaria saber, mas eu vou fazer as duas hipóteses. Se ele já tem registro de algum pai, porque às vezes tem um pai sócio-afetivo, aquele que cria, educa, não sabemos a idade do filho. Então, isso é importante. Se porventura já houver, vai ter que ser através de uma ação judicial. Mas, se não houver, ele pode ir no cartório do registro civil. Tem lá, tem uma lei especial, que eu não lembro agora o número da lei, mas que diz que ele pode ir lá e declarar que ele é o pai e fazer a verbação na certidão de nascimento. Isso é bem importante em relação que ele pode ir até lá e simplesmente no cartório do registro, claro, onde a criança nasceu e tal, e realizar esta, a gente diz assim, adquirir o patronímico. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, porque daí é um pitaco meu por fora aqui. Doutora Solange, se a criança já tiver sido registrada por um outro pai, como é que fica? Isso, aí sim. Aí ele vai ter que entrar com uma ação judicial, que em princípio se utilizava assim. Por isso que tem que saber, às vezes, algumas coisas dos fatos. A anulação, uma ação declaratória de nulidade do registro civil. Mas hoje não precisa mais isso tudo, pode ficar os dois pais. Nós podemos averbar o patronímico de pais e mães. Isso é bem atualizadíssimo. Estamos aqui com um programa bem atualizado, certo? Mas se o outro pai não quiser continuar, não sabemos. Por isso que é interessante, às vezes, colocarem um pouco mais de fatos para nós, até que a gente consiga responder de uma forma mais objetiva para o caso concreto. Ele termina a pergunta dele aqui da seguinte maneira, doutora Solange. Mesmo que eu não o reconheça, ele vai ter os mesmos direitos dos meus filhos? Olha, se ele não reconhecer e o filho souber que ele é o pai biológico, que aí nós já vamos trazer para essa esfera, pai biológico, ele pode, sim, entrar com uma ação judicial de investigação de paternidade, como lá da competição de herança, que é assim que se postula, pedindo lá a parte dele na sucessão, no espólio, se deixou bem, e aí sim vai ser divididos em partes iguais com os outros filhos. Mas aí os filhos registrados, eles serão o espólio do pai. Então, nesse momento, a partir do momento que a pessoa morre, abre a sucessão. Eu sempre digo, morreu, sucessão. Perfeito. Mas, assim, vai ter só um inventário quando tiver espólio. E aí ele pode, sim, buscar através, investigar a paternidade através de uma petição de herança, e aí ele vai receber em partes iguais com os outros filhos. Vai complicar mais, não é? Mas vai receber. Mas tem direito, sim. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Solange, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito da família e sucessões. A doutora Solange me corrigiu aqui, fez muito bem, porque eu estava falando direito de família e sucessões, como era antigamente. Agora é direito da família e sucessões. É assim, doutora Solange? Perfeito. Excelente aluno. Está bom. Então, eu acertei com ela aqui, e agora, a partir de hoje, é direito da família e sucessões. Está bem? Então, está bom. Doutora Solange, tem aqui a pergunta da Maria Clara. Meu esposo, infelizmente, faleceu. Tivemos dois filhos juntos, que ainda são menores de idade. Como fica a questão dos bens no inventário, já que as crianças são menores? Fica igual, né? A mãe aí, a genitora, representa eles. Ela vai, com certeza, vai ter que ser feito um inventário judicial. Não tem como fazer, porque hoje temos dois tipos de procedimento de inventário, extrajudicial e judicial. Quando há incapazes, se os filhos, ela diz que são menores, certo? Aí ela vai ter que fazer um inventário judicial, ela os representa. Eles terão direitos iguais, sem problema nenhum. Aí, quando eles forem maiores e incapazes, aí será liberado para eles. Se tiver móveis e imóveis, às vezes tem veículo, procura ficar aqueles bens que são perestíveis, por exemplo, um veículo, daqui a anos já não vale a mesma coisa, fica sempre para a viúva, porque ela é a viúva aí, né? E, em relação aos filhos, deixa em patrimônio. Se, porventura, tiver espécie, dinheiro, aí vai ter que ficar no nome deles. Ela só vai conseguir mexer, ou, diga, fazer algum momento, assim, de comprar alguma coisa para os filhos, se eles tiverem 18 anos. Mas, tem sempre o mas, né? Por isso que eu adoro o direito. Se, porventura, for por estudo de um filho, uma doença de um filho, alguma coisa nesse sentido, aí ela pode pedir para o juiz liberar, porque a razão de eles serem menores. Eu adoro, a doutora Solange diz que adora o direito, eu adoro o direito de família, ou da família, como diz a doutora Solange a partir de agora, porque eu aprendo tanta coisa, como é bom saber as coisas do direito da família. É por isso que eu gosto muito desse programa, todos os dias, quando tem direito da família, ou então todos os dias que eu tenho o programa. Eu gosto de todos os assuntos que são tratados aqui. O seu Antônio quer saber o seguinte, minha esposa abandonou o lar há seis meses, deixou as crianças e nunca as visitou. Ela perdeu o direito à parte da nossa casa? Não quero que ela fique com nada, diz o seu Antônio, doutora Solange. É, agora sim, o pessoal às vezes confunde, isso mudou, já faz bastante tempo. Quando a esposa abandonava o lar, tem gente que ainda fala assim, mas não é mais, isso não existe. Ruptura da vida em comum é uma coisa e partilha de bens é outra. Então, ela terá direito, sim, à casa, que ele referiu ao imóvel deles, 50%. Então, ela ganha 50% e tem os mesmos direitos sobre os filhos também, ou não? Os filhos aí já têm uma outra relação, até tem os mesmos, ela não perdeu os direitos ainda, porque às vezes a caracterização do abandono do lar, às vezes tem mulheres, eu vou falar aqui, não estou dizendo nenhuma novidade, que elas não aguentam mais a relação e ocorre a ruptura da vida em comum, pega a bolsa e sai. Já tive diversas clientes que fizeram isso. Depois, mas não significa que é uma mãe que não tem condições de ter os filhos em sua companhia, de ter a convivência, que na lei é a guarda, hoje a gente fala muito em convivência, não significa que ela vai perder esses direitos, que a gente não conhece os fatos. Então, é muito importante conhecer os fatos, porque as crianças, elas precisam tanto da mãe quanto do pai, para sua criação e educação. A dona Estefânia diz o seguinte, estou casada há 20 anos e meu marido e eu estamos querendo nos divorciar. Durante o período do casamento, compramos duas casas pequenas e temos um carro. Eu tenho ainda um apartamento que herdei do meu pai. Como fica a separação dos bens após o divórcio? Ele terá direito ao apartamento que herdei? Pergunta a dona Estefânia, doutora Solange. Olha, pelo que entendo, até vou dar uma dica para os nossos telespectadores, quando eles estiverem postulando, postulando, não, desculpe, questionando a nós sobre o partilho de bens. Nós precisamos saber qual é o regime que vocês casaram. Isso é muito importante. Por exemplo, ela casou certamente, eu vou por aí, certamente ela casou pelo regime da comunhão parcial de bens. Hoje, se nós formos casar, qualquer um de nós aqui, é o regime da comunhão parcial de bens. Mas pode ter alguém, sim, que faça um pacto antenupcial e tenha o regime universal de bens. Agora vamos para a pergunta da nossa telespectadora. Se a senhora casou pelo regime da comunhão parcial de bens, o apartamento que a senhora recebeu, herdou do pai, por doação por ele, sei lá, qual for o instituto que a gente refere, não se comunica. Não se comunica. A não ser que, olha só o a não ser que, olha o direito. De repente, ela vendeu alguma coisa e comprou algo maior. Aquilo que é maior, vendeu o apartamento e ao vender o apartamento ela conseguiu comprar um apartamento e mais um veículo, aí o veículo entra na partilha. Mas, em princípio, pelas considerações feitas pela senhora, o apartamento não se comunica. As casas, sim, como ela disse, o que adquiriram durante o casamento, o regime, adquiriram juntos, se comunica e se partilha. E outra coisa que eu queria dizer aqui também, não há necessidade de os dois exercerem atividade. Certo? Não. Se diz, eu até apresentei uma contestação onde o meu colega sustentou que a minha cliente, acho que é bom trazer uns exemplos práticos aqui, aí pensei, vou falar isso na minha primeira oportunidade no consumidor em pão. Ele sustentou lá que ela não contribuiu com um centavo. Isso já está matéria superada, meu colega aí, não há necessidade de os dois exercerem atividade. Eu falo os dois, tanto o homem quanto a mulher, certo? A mulher também pode adquirir e ele não ter dado um centavo. Partilha, meio a meio, partes iguais. É, porque tem aquelas mulheres que vivem em casa, não é, doutora Solange, e não contribuem com nada, o marido vai lá e compra um apartamento para os dois morarem e daí esse apartamento para se comunicar ou não? Sim, se comunica, meio a meio. Claro, mesmo que a mulher não tenha... Ela não contribui com espécie. Agora eu vou fazer a minha defesa aqui de todas as nossas telespectadoras, né? É, claro. Mas ela contribui em exercer a atividade de cozinheira, lavadeira, né? E por aí afora você sabe tanto quanto eu, né? A mulher trabalha em dobro, certo? É verdade. Brincadeira, só para a gente se contrair um pouco. Trabalha mesmo em dobro. É verdade. Doutora Solange é defensora aqui do sexo frágil. Ah, nem tanto. Não, não, mas não, a doutora Solange trata todo mundo igual aqui. Isso, isso. É importante isso que a gente diga aqui no programa. Tem um anônimo aqui que quer saber o seguinte, estou me aposentando e me divorciando ao mesmo tempo. Gostaria de saber se a minha quase ex-esposa vai ter direito à parte do meu fundo de garantia. Vai ou não vai, doutora Solange? Olha, temos tempo, temos tempo, né? Pode falar. Assim, ó, os nossos colegas daqui de Direito de Trabalho é quem me escute. O FGTS, ele tem caráter indenizatório. Então, se discute, em princípio, ela não vai ter, em princípio. Mas já tive ações, né? No meu escritório lá, que eu já fiz, postulei. Por quê? Ele pegou o FGTS, o valor, o valor do FGTS, ok? E transformou em bens para o casal. O que é isso? Comprou ações, não vou nem dizer disso. Numa época ele comprou ações e eles, claro, fizeram a defesa. Aquele dinheiro originário do FGTS, que é em caráter de indenização. Então, a gente conseguiu partilhar. Claro, né? Não é tão fácil assim. Mas, em princípio, o FGTS, ele é personalíssimo. Direito personalíssimo. Assim como eu já sustentei de um cliente meu que era um direito personalíssimo, e não teria que fazer a partilha do valor, também já sustentei, né? Como o direito, ele depende dos fatos. Sustentei que ele recebeu o FGTS, comprou ações e aquelas ações se multiplicaram. E depois isso virou em espécie, ou seja, uma conta bancária. Então, neste caso, o juiz e depois, certamente, o tribunal, os desembargadores, vão analisar o caso concreto e vão ver da possibilidade. Mas, inicialmente, assim, qualquer... Não existe na lei, isso que eu gostaria de dizer também. Não está normatizado. Partilha de bens FGTS. Porque lá tem bens que não se partilham, né? Que são os casos dos bens pessoais, né? Do teu escritório. Claro. O odontólogo que tem o seu consultório também, o médico, a gente tem coisa. Isso não tem partilha de bens, né? Não está lá escrito o FGTS. Então, aquilo que é do nosso salário também não tem partilha. Mas o direito nos dá essa possibilidade. Doutora Solange, eu vou fazer a pergunta, uma pergunta aqui. E vou pedir que a senhora use aquela rapidez, que é normal na senhora aqui. A pergunta é da Cláudia. Recebi de uma tia a doação de um imóvel. Caso venha me separar do meu marido, ele terá direito a esse imóvel? Pergunta a Cláudia, doutora Solange. Não, se ela tiver... Ela é casada, né? Pelo regime da comunhão parcial de bens, não. Doação, inventário, antecipação, através de inventário, né? Antecipação, não tem direito. Só vai ter direito a partilha de bens aí, aquilo que eles construíram em comum. Doutora Solange, já avisei aqui antecipadamente que nós estamos terminando o programa. Estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.